Oi lindas e lindos! Hoje eu tô aqui pra fazer um desafio que é... CRIO A MÚSICA NA HORA! Nós temos três potinhos, quem, onde e fazendo. E a gente não sabe o que tá escrito nesses papeizinhos, né mãe? Não sabe, e a gente vai ter que cantar. Mas como a gente vai cantar, Esmin? Vai ter que ir no estúdio? Não mãe, a gente tá aqui com o Robob, o gravador falante, da Kiko. Vou botar uma música dessas e eu posso cantar, inventar, o que eu quiser. Então bora pro vídeo! Vamos que vamos! Par! Ipa! Um, dois, três e... E já! Eu ganhei! E eu vou escolher agora as palavrinhas pra ela criar a música na hora. É o desafio de criar a música na hora. Vamos lá, primeira palavrinha, quem? Eu gostei! Macaco! Vamos ver o que o macaco vai fazer. Onde o macaco vai? O macaco vai pro céu! É, o macaco soltou! O que ele tá fazendo agora? O que será que o macaco foi fazer no céu? Ah, é uma coisa que o macaco gosta! Comendo! Esmin, e como que a gente vai gravar no Robob? Eu não sei. Mãe, é muito fácil. É só você ligar ele. Ei, você tá pronto para brincar? Sim! Eu quero esse vídeo. O macaco foi pro céu, comendo as nuvenzinhas. O macaco é muito comilão, ele vai lá pro céu. Macaco é muito comilão, ele vai pro céu comer as nuvens. Macaco é muito comilão, tem a barrigona grandona. Macaco é muito comilão, ele vai lá pro céu. O macaco é muito comidão Ele vai sucer a comer nuvem O macaco é muito comidão Tem a barrigona grandona Minha risada apareceu na final Quem vai botar a musiquinha são vocês, beleza? Então deixa aí nos comentários Se você gostou dessa, bota macaco nos comentários Vamos lá, agora tu faz o sorteio, vai Isso aí Peguei Meu pai Tá, vai estar Pronto Ó, na praia, gente Olha Vamos ver o que ele está fazendo na praia Peguei muito rápido Vamos lá O que? Voando? Voando Gente, eu nem sei cantar Eu vou ter que inventar uma música Ai, ai Então chegou a sua vez Ei, você está pronto para brincar? Sim Escolhe o índio Você é um top star Ai, então Canta, vai O meu pai foi para a praia Mas estava muito quente Então saiu voando Lá no parapente Meu pai radical Tava ligado Tava ligado Agora vamos ver como é que ficou Vou A minha mãe A minha mãe A minha mãe Gente, então você vote aí, tá? Se você gostou do meu pai Meu pai radical Ah, hoje tem até o título Meu pai Vote na Nath Eu canto mal Mas eu fui criativa Parabéns, mãe Agora é a vez da Yasmin Eu vou fazer um outro sorteio Que medo Eu gostei desse Robóbio, hein? Muito divertido Vamos lá Novo desafio Fazendo música na hora Quem? Hipopótamo Onde o Hipopótamo está? No banheiro Nadando no banheiro Ah Então, deixa eu ligar ali Vamos criar música? Ei, você está pronto para brincar? Eu estou, mãe, tu? Agora é a tua vez Vai Ah, então vai Eu vou botar Isso Micropone e cante comigo O Hipopótamo Tá no banheiro Nadando Igual Um peixinho Nadando no No banheiro É O Hipopótamo É um peixinho Isso foi incrível Como é que ficou? O Hipopótamo O Hipopótamo É um peixinho Nada no Igual Um peixinho Nada no No banheiro É O Hipopótamo É um É um É um alaio Gente, está muito divertido Esse Robóbio Gravador falante É muito legal Olha como a gente está se divertindo Que microfone legal A gente já está chorando De rir De estar engraçado Gente E até quem não sabe cantar Pode brincar muito com ele Então se você gostou da música Bota aí nos comentários Hipopótamo Macapo Macapo foi o meu Ah é Meu O meu foi o que? O meu pai O meu é meu pai Agora eu vou para o segundo O dela é Macapo e Hipopótamo Botem nos dois E agora vai ser a última vez Da minha mãe Então vamos lá Vou tirar aqui Na lirinha Tirei o primeiro papelzinho E o primeiro é Minhoca Ah meu Deus Tudo para mim é difícil Agora a gente vai tirar onde? Aqui Queremos Esse Onde essa minhoquinha está? Ui que Está na sorveteria Onde a gente come sorvete Vem cá Vamos ver o que essa minhoquinha está fazendo na sorveteria Minhoquinha safada Tomando banho? Uma minhoquinha tomando banho Então é a sua vez Minhoca Minhoquinha Minhoquinha tomando banho Banho de quente Então vamos lá Ei Você está pronto para brincar? Sim Pega o microfone e cante comigo Minhoca A minhoquinha foi passear na sorveteria Tomar um banho de calda de chocolate Calda de chocolate minhoquinha Você quer? O sorvetinho? Minhoquinha na sorveteria Minhoquinha na sorveteria E a musiquinha Foi muito bem Oh foi muito bem Vamos ver como é que ficou Minhoquinha foi Minhoquinha na sorveteria Tomar um banho de calda Doi Minhoquinha Calda de chocolate minhoquinha Você quer? Parece a chucha Minhoquinha 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 na sorveteria Acho que não era eu que estava cantando Era minha prima O que eu falei? Eu adorei brincar Yasmin com o Robob O gravador falante da Geek Paguei muito mico Mas me diverti É mesmo? É muito legal Você pode criar qualquer música Até eu que sou horrivelmente horrível Você viu? Ah não é nada mãe E também tem outras brincadeiras Que dá pra fazer com ele Gente Se você apertar nesse botão Você só fala uma palavra E essa palavra repetindo na música Pegue o microfone E cante comigo Ai Robob da Kiko Ah Deu certo Robob da Kiko Robob da Kiko Ah Tudo mais é senhora Tá tendo no canal E mãe Dá pra cantar Juntos com o Robob Amo tocar meu violão Vai ser muita diversão Então venha cantar comigo Robob da Kiko Amo tocar meu violão Vai ficar no coração Então venha cantar comigo Sou o Robob da Kiko Uau! Você foi muito bem! Vamos ver como é que ficou! Amo tocar meu violão Vai ser muita diversão Então venha cantar comigo Robob da Kiko Muito legal! Muito legal! Gente, também tem muitos outros brinquedos da Kiko Musicais, são bem legais, né? Papais e mamães que estão assistindo Esse vídeo, esse brinquedinho é muito bom Para os bebezinhos, para algumas crianças pequenas Porque ensina as cores Ó, rosa, azul, verde Ensina o som dos animais Ensina muitas coisas para a criança Piano DJ Mix E ele é bem legal para o seu filho aprender Tem cores, tem muito som, um somzinho para você brincar de DJ Vocês querem ver se vocês querem brincar com os brinquedinhos da Kiko? Vai em uma loja, vai em uma loja, procura o brinquedo porque ele é bem legal Mami, eu gostei muito de brincar com o Robob, o gravador falante da Kiko E você gostou? Eu também gostei bastante E eu adorei as musiquinhas que a gente gravou aqui no Robob A gente passou bastante mico, né? Muito mico, gente Mas é importante se divertir Qual será a música preferida do pessoal? Vote aí, gente A música do meu pai, da minha Kinya Ou... A música do macaquinho no céu Ou do hipopótamo no banheiro Enquanto isso, a gente vai ficar aqui em casa brincando mais E gravando nossas musiquinhas aqui no Robob O gravador falante da Kiko Beijo!